Atenção BH, eu agora vou a deputado federal, claro com compromisso estar representando a nossa cidade na Câmara Federal. Eu fui vereador em Belo Horizonte 10 anos, fiz muita lei importante, queria citar uma, foi a criação da Bolsa Escola. Na época nem Bolsa Família existia. Consegui que muitas famílias dessem aos seus filhos o direito de estudar e de ganhar seu ganha-pão em épocas muito difíceis, onde, repito, não existia o Bolsa Família do presidente Lula. Foi um projeto muito importante, além de ter sido participado também da lei orgânica do município. Foram bons tempos como vereador. Como deputado estadual já estou há quatro mandatos. Nunca esqueci Belo Horizonte, na defesa da Lagoa da Bambulha, na defesa dos seus bairros de periferia, na defesa do transporte público, na defesa do metrô, que ainda não veio. Tudo isso eu busquei como deputado representar Belo Horizonte. Sem nunca aparecer em nenhuma lista suja, sem nunca meu nome ter sido citado por coisas que o povo de Belo Horizonte pudesse ter vergonha. Portanto, eu me sinto em condições de ser representante de Belo Horizonte agora na Câmara Federal. Porque muitas lutas teremos que ter. Temos, por exemplo, que ter uma luta pela educação pública gratuita, de qualidade. A prefeitura, por exemplo, não aguenta sozinha ter todos os encargos da educação. Nem aguenta sozinha ter os encargos da saúde. Então, nós temos que lutar lá em cima. Se, enquanto o governo federal mantiver uma política de recessão econômica, toda a cidade sofre. Então, eu quero estar em Brasília para ajudar Belo Horizonte. Não apenas nas verbas que vêm para cá, que é a obrigação de todo deputado, mas principalmente por defender os interesses do povo de Belo Horizonte, os mais pobres, os trabalhadores e a classe média da cidade. Porque defender os interesses do rico lá longe em Brasília, a isso nós vimos muito deputado fazer. Eu não. Vou fazer o contrário. Vou fazer o que fiz quando fui vereador e como fui deputado estadual. Vou defender o povo de Belo Horizonte. O povo mais pobre, os trabalhadores, as trabalhadoras, a classe média da nossa cidade. Um grande abraço. Sempre na luta, Rogério Correia.